Boitinho. Uh, habilitei a Javelin, mano. Aí sim. Isso aí é o destruidor de tanque. Aí vou acertar o avião. Acertei o avião. Detona o avião. Pelo amor de Deus. Estão vindo da A. Vira pro norte aí. Vira pro norte, beleza. O avião vai tentar me matar aqui agora. Acertei o avião. Destruiu o avião, piratelo. Mil, death from below. Eu ganhei o... Eu ganhei... Pô, ganhei um rocket launcher aqui automático. Ganhei um rocket launcher aqui automático. Porque você coloca ele no chão. E ele tem um radarzinho, tá ligado? Porra, já? Já. Não é que eu sou o roqueteiro desse jogo, meu amigo. Tá usando o engenheiro bastante. Tô usando muito esse negócio pra mim e o outro.